Seu olhar sobre a terra avançou, o rio procurando mudar E não faz de ser aqui, não me engançou de ficar sozinha Eu senti uma velha verde e brilho trocar, me pegando uma coisa pra tomar Tudo que vai a noite, faz o sol atorecer, o sol atorecer O amor é bom por você, só lembra dessa paixão Mas só o rio vai chorar, o coração é que sabe Se a rua toda, a vida dela pode chorar Cuidado em seu amor, não chorar a mim